Enquanto o deputado Reginaldo Lopes dirige a tribuna, vou dar um minuto para o deputado Milton Vieira. Senhor presidente, senhores deputados, eu desde já agradeço a sua excelência por me conceder esse tempo. Eu queria aqui hoje cumprimentar o prefeito da minha cidade de Paraibuna, lá do meu estado de São Paulo, onde estive visitando ontem, e também o prefeito Vitão, lá de Paraibuna, e também o prefeito Casquinha, da cidade de Jambeiro, que nessa semana temos lá a festa do tropeiro, que vai até domingo que vem, dia 7. Cumprimentar todo o povo de Jambeiro, o povo de Paraibuna, de Salesópolis, a cidade de que nós visitamos ontem, vimos ali a grande necessidade que existe nesses municípios pequenos, onde esse deputado está, através do orçamento, enviando recursos para a saúde, para ajudar aquela população, ajudar os menos favorecidos. Então, fica aqui o nosso cumprimento a esses prefeitos, amigos, que vêm fazendo um brilhante trabalho, lembrando, mais uma vez, da festa do tropeiro, lá da cidade de Jambeiro, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que ficasse registrada nossa fala na Voz do Brasil. Obrigado, nobre deputado. O pedido de vossa excelência será atendido. Deputado Reginaldo Lopes, do PT, do estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Também quero fazer um registro de uma visita.